Salve, salve galera do Central HQs! Bem-vindos a mais um vídeo de aquisições com breves resenhas. Eu me chamo Fernando e o que vocês acharam da promoção Book Friday que rolou na Amazon? Eu achei um tanto fraquinha, até deu para comprar alguma coisinha ou outra, aliás, agradeço quem comprou pelos links aqui do canal, mas eu particularmente esperava bem mais dessa promoção. Os importados também teve uma coisa ou outra mais interessante, eu achei a que decepcionou e espero que a próxima seja melhor, beleza? Vamos iniciar aqui, galera, com os mangás. E esse material eu estava esperando entrar com um bom desconto, eu estou falando de Ashita no Joy, Em Busca do Amanhã, uma publicação da editora New Pop de Asu Takamori e Tetsuyo Shiba. Muito elogiado pela galera, falaram, Fernando, você precisa ler essa publicação, ela que tem aqui, ó, capa cartonada com orelhinhas e papel pollen bold preto e branco. Pretendo resenhar muito em breve esse material aqui no canal, inclusive já comprei o volume 2 que também baixou de preço. Eu tenho colocado nos grupos de promoções do Central HQ, tanto no WhatsApp como no Telegram, os links estão na descrição, as melhores promoções, galera. Se você acompanha aqui o canal Central HQs, eu acho que vale a pena vocês participarem desses grupos aí, porque eu estou sempre colocando ali quadrinhos com 30% de desconto ou mais. Ainda com os mangás, vamos com a editora Dark Side Books. Eu também aguardei esses dois volumes entrarem numa promoção bacana, eu estou falando da Menina do Outro Lado, volume 10 e volume 9. Material que eu tenho resenhado aqui no canal Central HQs é uma publicação bem bacana do Nagabe, que faz um trabalho gótico muito interessante dentro dessa obra. Se eu não engano, ele vai ser finalizado em 12 ou 15 volumes, estou falando aqui de cabeça. É uma série que eu recomendo para vocês, material em capa dura, que eu vou estar comentando dentro do vídeo de mangás com breves resenhas. Agora com publicações nacionais da editora Draco, que faz um excelente trabalho em relação aos artistas nacionais, dando espaço para que eles possam produzir os seus quadrinhos. O primeiro deles é Cálculo Renal, do Rafael Fernandes, que também é editor da Draco, já vencedor do prêmio HQ Mix, com Danilo Dias. Eu já falei dessa publicação, eu tinha lido ela em PDF, e é um material de terror muito bacana, obviamente inspirado em Lovecraft. E ele vem aqui com dois cards, que acabaram caindo no chão, por isso que tem o corte aí no vídeo, olha só. Uma edição com capa cartonada, olha só. E papel coucher colorido. Na verdade, é preto, branco e esse verde musgo aqui, né? Olha só. Bons desenhos, galera. É uma história redondinha de terror. Se você gosta do gênero, fica a dica para vocês. Vamos agora com o próximo material da editora Draco, que é Corpos Secos Mãe, de Rogério Faria e Tom Albuquerque. Publicação também com lombada canoa, capa cartonada e papel, me parece ser o pollen bold ou off-white, mas é o pollen bold, acredito eu. Ótimos desenhos aqui do Tony Albuquerque, olha só. E eu vou estar comentando essa publicação dentro da parte de breves resenhas do vídeo de aquisições, ou talvez eu faça um vídeo específico comentando essas três obras. A última eu vou mostrar agora, que é Vikings, do Eduardo Cassi e do Carlos Seco, olho de Odin. Olha só, uma capa bem bacana. Material encadernado. Conta aqui, ó, com capa cartonada e orelhinhas. O papel é o pollen bold, tá? Preto e branco. Olha que arte bacana. Muito legal aí, o estilo do Carlos Seco, que é o desenhista dessa publicação. Então fiquem ligados que em breve eu estarei falando dessas edições da Draco. Agora vamos com a editora Panini, com o único material DC Comics, dessa parte de aquisições. A saga do Flash. Esse daqui é o volume 6, e como vocês viram, né, eu já fiz um vídeo falando, né, das publicações saga, que são lançadas pela editora Panini Comics. Eu fiz ali um corte, parei com várias edições, até por conta da competição entre elas. Não dá pra comprar tudo, galera. Falta grana, eu tenho outras prioridades na minha vida. Mas a saga do Flash é uma que eu vou continuar acompanhando. Na sequência, de novo com a Dark Side Books, série de terror com dado maldito, que eu também esperei, né, baixar bem o preço da publicação. Volume 5, Almas Abandonadas. E o volume 6, Magia em Conflito. Material do Cullen Ban com o Tyler Cook na arte da publicação. Eu tô devendo as resenhas desse material. Eu lembro que eu li o volume 1 e não achei lá muito interessante, mas falaram que melhora. Então, resolvi dar continuidade arriscando, porque eu tô com a leitura atrasada em relação a essa publicação. Mas, queiram não, esse acabamento gráfico da Dark Side, né, chama bastante atenção. Faz você tirar ali o seu dinheiro do bolso. Agora nós vamos com a melhor coleção que você pode encontrar atualmente saindo no Brasil, que é a coleção do Top, material da editora Figura. Peraí, Fernando, você fala que a melhor coleção é do Ken Parker? Ué, decida-se? Não vou me decidir, as duas são as melhores coleções que vocês podem encontrar atualmente saindo no Brasil. Então, nós temos aqui o volume 5, que é Tempos de Guerra, olha só. Sempre com aquele acabamento gráfico de excelência da editora Figura. E o volume 6, Revolucionários. Sempre com excelentes artes de capa. E pra quem não conhece o Sérgio Top, esse mestre dos quadrinhos italianos, na minha opinião, um dos melhores, se não o melhor desenhista de quadrinhos de todos os tempos, eu vou mostrar um pouquinho o porquê que eu falo isso sobre ele. Olha só. Desenha nada. O cara é monstruoso. Você nem precisa ler, tô brincando, né? Mas só de ver a arte, você vê que é realmente uma coisa diferenciada. E a editora Figura realmente vem fazendo um excelente trabalho, né? Com essas edições do Sérgio Top. Vou mostrar aqui um pouquinho mais pra vocês. Olha isso. O cara é monstruoso. E nem preciso dizer que nós teremos resenhas dessas duas edições em breve aqui no canal. E pra finalizar esse vídeo, nós vamos também com uma nova coleção que está chegando ao Brasil, que é a coleção Crepax, Drácula Frankenstein e outras histórias. Material da editora Pipoca e Nanquim. Do grande também mestre italiano Guido Crepax. Olha só. Material com um ótimo acabamento gráfico, capa dura. E papel coucher preto e branco. Uma edição aí bem parruda, né? Que eu também vou estar resenhando em breve pra vocês. Mais um grande clássico dos quadrinhos, chegando aí pela editora Pipoca e Nanquim. Agora nós vamos às breves resenhas. Começando com mais um bom trabalho da série Escafandro, publicação bimestral, que vocês conseguem financiar via catarse, quadrinho nacional Miss Hyde Jussanguinis, de Luiz Carlos Souza e Rafael Dantas. É a segunda edição que vai trazer a personagem Miss Hyde, né? Dentro da série Escafandro. E você não precisa necessariamente ter lido a edição anterior. Ainda que eu acho que vale a pena pela qualidade da história. Essa publicação, ela vai ter mais páginas do que de costume. Normalmente as edições de Escafandro tem 32 páginas. Essa daqui, ela vai ter 52. Olha só a capa caprichada. Um bom acabamento gráfico. Com papel offset colorido. Nós vamos ter a Miss Hyde numa nova aventura com steampunk, ficção científica, boas doses de humor e com várias referências a obras cinematográficas. Desde Indiana Jones, a Star Wars e assim por diante. Nós vamos ter a protagonista da história, que é uma caçadora de recompensas, em mais uma missão. Acontece que ela vai se deparar com uma situação um tanto inusitada. Ela está no espaço, de repente ela vê vários corpos mutilados, até que encontra esta vampira. Ela que está grávida. Mas além da Miss Hyde, existem outros caçadores de recompensa que estão atrás agora dessa vampira. E quando descobrem que ela está grávida, parece que o preço vai subir ainda mais. É uma aventura, galera, bem divertida. Como eu disse, com referências. Onde nós vamos ter boas pitadas de humor e de ironia dentro da história. Olha só. A arte do Rafael Dantas é muito boa. A narrativa dele funciona muito bem. Tem vários personagens com designs bem legais. É uma edição aventuresca, que se passa no espaço. Com pequenas reviravoltas dentro da história. Onde a Miss Hyde precisa agora se aliar com essa vampira. E não dá para falar mais, senão eu vou acabar soltando spoilers. Mas realmente, galera, é um quadrinho que vale a pena. Vocês lerem. Bem como a outra edição de Miss Hyde, que já saiu pela editora Escafandro. Ela que vem fazendo um trabalho realmente muito interessante em relação às publicações nacionais. A edição que trata do Sherlock Holmes com o Arsene. Que eu resenhei, acho que faz uns dois domingos. Realmente foi um espetáculo, na minha opinião. Uma das melhores, se não a melhor edição de Escafandro. Na sequência, vamos de quadrinho italiano Bonelli. Não pode faltar nas breves resenhas. Publicação da Mythos Editora. A série regular mensal do Tex, com histórias inéditas do personagem. Trazendo aí a edição Hoffman Está Vivo. 653 barra 18. Foi zerada a numeração, mas também mantida a numeração antiga. Vai contar com os roteiros de Pasquale Rujo, com a arte de Pasquale Del Vecchio. Que faz um trabalho artístico aqui de bastante qualidade, pra variar. Artista italiano sempre manda muito bem. Bom, nós vamos ter aqui uma história, galera, que eu achei muito interessante. Pois vai trazer de volta um antagonista do Tex, que é realmente muito perigoso. Ele é um Brutamontes de dois metros de altura. É um psicopata, um serial killer praticamente. Porque o cara simplesmente parece não sentir emoções. Ele mata sem dó, sem pena. E algumas vezes até por prazer. O cara é realmente insano. Aqui, um grupo de exploradores, no início da publicação, vão atrás de uma mina. Eles acreditam que podem ainda encontrar ouro nela. Só que eles imaginam, pelo tempo que ela está abandonada, que pode ter um urso lá dentro. Não! Tem alguém pior do que o urso, que é o Wolfman. Que, obviamente, já deu as caras em edições anteriores do Tex. Enfrentou o Carlson e o Tex. Que acharam que ele simplesmente tinha ido dessa para a melhor. No caso, a pior. O inferno. Só que ele sobreviveu a uma queda num rio. Ficou ali se resguardando, lambendo as feridas, até se recuperar. E agora, ele vai aterrorizar uma cidade. Colocando o nome do Tex como o mote da sua vingança. E com isso, a população, que começa a ter várias pessoas assassinadas pelo Wolfman, ficam contra o Ranger. Pô, porra, ele está fazendo isso porque você está aqui. Mas, na verdade, o Tex, junto com o Kit Carson, eles querem capturar o Wolfman. Porque a polícia ali da cidade não vai dar conta. É uma história realmente muito bacana. Mostra toda a habilidade do Wolfman, que conhece as regiões montanhosas realmente muito bem. Consegue despistar o Tex. Então, vamos aguardar a próxima edição, que acredito que vai trazer o final desse arco de histórias, que eu particularmente gostei, achei aí acima da média. Pra finalizar, vamos de Marvel Comics, com as histórias que são publicadas dentro da mensal dos Vingadores, que aqui no Brasil é publicado pela editora Panini, numa edição mix, mês de referência a maio de 2024. Inicio com Vingadores, edição número 6. Com o Jed Mackey nos roteiros, um arco de histórias que envolve uma invasão alienígena, uma coisa meio inspirada em Jonathan Hickman, com relação ao Thanos e seus generais invadindo o planeta e tudo mais. Nós temos ali, realmente, antagonistas dos Vingadores bem poderosos. E aí, os Vingadores vão precisar se dividir, porque eles estão atacando em várias frentes, em vários países dentro do planeta Terra. Enquanto o Falcão e o Pantera Negra, eles estão lá numa cidadela, que tem uma inteligência artificial escravizada, né, por esses alienígenas, que tentam lutar contra, mas a programação dele está simplesmente de invadir o planeta e dar todo o suporte pra esses alienígenas. E aí nós vamos ter agora uma grande reviravolta, né, os heróis que estavam levando uma coça, agora de forma, assim, conveniente. Todos eles conseguem reverter o jogo, né, tiram ali alguns coelhos da cartola e resolvem a situação. É um arco de histórias legalzinho e tal, que vai trazer, né, o final dessa invasão. O Jed Mackey, ele consegue apresentar alguns bons momentos, mas tem essa coisinha um pouco mais bobinha, né, onde tudo é bem coordenadinho em relação aos heróis, todos eles, né, que estavam ali quase derrotados, conseguirem reverter a situação. Antigamente a gente conseguia ver isso com bons olhos, mas hoje o leitor está mais maduro, que é algo um pouquinho mais complexo em termos de resolução. Mas de qualquer forma conta com bons desenhos, é um arco de histórias ok, se compararmos pelo menos com a fase anterior do Jason Werner, a gente está aí nas nuvens, né. Na sequência, o Imortal Thor, edição número 5, que é escrita por Al Willing, um arco de histórias que particularmente me deixou bem empolgado envolvendo o Thoranus, que é basicamente o deus dos deuses, assim. Ele também comanda os trovões e tal. E o Thor, né, que já havia enfrentado essa poderosa entidade que estava invadindo o planeta, consegue ganhar um tempo teleportando ela. E aí ele vai buscar auxílio do Loki, do Bill Raio Beta, da Jane Foster, que agora é Valkyria, e eles juntos ali vão tentar enfrentar o Thoranus, que é essa entidade realmente muito poderosa. O problema é que a resolução, ela é um tanto bobinha, sabe, aquela facilitação de roteiro. Eu achei que o Al Willing podia fazer algo mais interessante. Particularmente, não me convenceu a forma que eles resolveram essa situação envolvendo o Thoranus. Eu realmente achei bem decepcionante. Ainda que tenha um certo gancho interessante, porque é revelado a mando de quem que o Thoranus acabou tentando aí destruir o planeta Terra. Vamos aguardar aí as próximas edições, e como vocês viram, um trabalho artístico aí de bastante qualidade. E para finalizar de vez as breves resenhas, O Invencível Homem de Ferro, edição número 6, com Gary Duggan nos roteiros. Eu particularmente gostei muito da temporada anterior do Christopher Cantwell, e inclusive torço que a Panini traga em encadernado essa fase. É realmente bem bacana. E agora o Gary Duggan assumiu os roteiros da publicação do Ferroso, e colocou um arco de histórias legal. Eu estava ali achando interessante. Inclusive essa edição número 6, que vai trazer vários flashbacks em relação ao Tony Stark, ao Homem de Ferro, realmente me pegou. O Gary Duggan tem trabalhado bastante com referências nostálgicas do personagem. Então quem tem ali, pelo menos acompanhado a cronologia do Homem de Ferro de longos anos, vai conseguir ali se lembrar de vários acontecimentos. Então vai trazer aquela sensação de saudosismo, que é bem trabalhado pelo Gary Duggan. Fazendo ali, inclusive, uma correlação com a Emma Frost, a Rainha Branca, a qual na edição número 5 ele foi buscar ajuda. E agora ele pretende enfrentar a Stark Limitada, né? Que era a sua própria empresa, que agora caiu nas mãos do Feilong, né? Que é um inimigo que combateu os mutantes e agora se voltou contra o Tony Stark. Então eu estou gostando desse arco de histórias aí escrito pelo Gary Duggan, mas parece que a publicação do Homem de Ferro e dos X-Men ou de outros mutantes, elas vão se cruzar ali e você vai precisar acompanhar ambas as publicações para ter um entendimento. Aí fica difícil, né? Não sei se eu vou continuar acompanhando as histórias do Homem de Ferro, que não são sensacionais nessa nova temporada, mas são histórias simpáticas, gostosas de ler. Então eu estou achando aí que pelo menos as publicações do Homem de Ferro estão ok. Vocês estão acompanhando algumas dessas séries Marvel? Coloque aí nos comentários. Espero que vocês também tenham curtido esse vídeo. Mais uma vez agradeço quem comprou pelos links do canal durante a Book Friday. conheçam o nosso Apoia-se, galera, é bem legal. Temos lá o grupo de exclusivos, sorteios mensais, vídeos antecipados, enfim. E também os dois grupos de promoções, tanto no Telegram quanto no WhatsApp. Eu estou sempre postando ali os melhores descontos, beleza? Então é isso daí. Um abraço para todos vocês e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus